Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Engenharia e agora a gente vai fazer uma análise detalhada dessa estrutura que desabou em Mauá. Então acompanha aí comigo na tela do computador. Vamos lá! Nós vamos fazer aqui agora uma análise detalhada dessa edificação e vamos ver o que a gente chega aí de conclusão. Peço que vocês acompanhem até o final porque eu vou fazer uma modelagem desse edifício. Nós vamos rodar essa estrutura, nós vamos calcular e vamos descobrir também qual é a carga que estava chegando aí em cada um desses pilares para que fique mais fácil entender o que pode ter ocorrido aqui nesse desabamento de Mauá. Então para começar vamos olhar aqui essa imagem do Google Earth. No último vídeo que eu postei alguns inscritos me passaram o endereço da edificação então eu consegui essa imagem aqui para a gente analisar. Vamos ver aqui no histórico do Google Earth, no Google Street View. Então se você clicar aqui no histórico, percebam que você tem essa imagem de 2019, mas você tem aqui também uma imagem de 2012. Vamos clicar aqui em 2012 então. Para quem não conhece essa funcionalidade aqui do Google Earth, você consegue mudar as datas. Então temos aqui a edificação em 2012 era isso, era apenas esse andar térreo. Vamos observar aqui alguns detalhes da construção. Primeiro essa frente aqui, essa parte frontal. Percebam que é uma viga um pouco baixa para esse vão. Já já nós vamos estimar quanto é que tem esse vão todo. Mas vejam que a viga em si é apenas esse quadradinho aqui. Então ela deve ter aproximadamente uns 30 centímetros. E se a gente observar alguns detalhes construtivos, vejam que nessa lateral aqui onde está o portão, já foi feito aqui algumas quebras no pilar para poder fixar o portão. E nessa outra lateral aqui, vejam que aparentemente esse pilar que pode ter sido aí onde ocorreu o início do desabamento, ele tem aqui nessa parte aqui, digamos assim, um pequeno desvio. Está vendo? Vejam que a concretagem da parte inferior estava aqui. Já na parte superior, ela já inicia aqui. Isso na engenharia a gente chama de desvio aqui de prumo. Isso aí já causa um pouco de desequilíbrio na edificação. E aparentemente ele foi concretado em algumas etapas. Então a gente tem aqui, aparentemente, uma primeira etapa de concretagem. Parece que teve uma pausa aqui. Mais uma etapa de concretagem. E aqui parece que mais uma concretagem. Isso é o que a gente tem de preliminar. Vamos voltar aqui na foto de 2019 para analisar agora alguns aspectos geométricos. Primeiro aspecto geométrico que eu gostaria de mostrar para vocês. Vejam só essa parte superior aqui, onde tem esse balanço. Se a gente contar aqui, a gente vai ter aproximadamente 12 intervalos aqui, 12 entre-eixos de vigotas. E vamos abrir aqui um projetinho de uma vigota para a gente ver mais ou menos como seria. Então nós temos aqui, em média, o entre-eixo de uma laje de EPS, de uma laje de isopor, é aproximadamente 42 centímetros. Então se tem 42 centímetros e a gente contou aqui 12 vigotas, nós vamos ter uma fachada de 5.04 metros. Aproximadamente 5 metros. Então vamos considerar que essa fachada aqui tenha 5 metros. Vamos descer aqui um pouco a rua para ver mais alguns detalhes. E aqui está a lateral. Vamos contar quantos tijolos tem nesses 3 vãos para que a gente possa também ter uma ideia da profundidade da edificação. Então, fazendo essa conta aqui nessa lateral, nesse primeiro trecho aqui eu consegui contar 16 tijolos, 16 blocos. E esse bloco, se a gente observar aqui no detalhe, é o bloco de 6 furos. E vamos pegar aqui agora o desenho do nosso bloco de 6 furos. Então aqui está o bloco de 6 furos. Claro que varia de região para região, mas em geral ele tem aqui 12 centímetros, 11,5 mais ou menos de largura e na profundidade 24 centímetros. Então se a gente considerar que nessa fachada eu contei 16 tijolos, nós vamos ter aqui entre esses dois pilares aqui, 16 vezes 25 centímetros, 4 metros. Esse trecho do meio aqui eu consegui contar 14 tijolos. Então vai dar aqui aproximadamente 3,5 metros. E no trecho final aqui eu consegui contar 12 tijolos em cada fiada, o que vai dar mais ou menos 3 metros. Então nós temos aqui uma fachada com 5 metros. Nós temos aqui uma lateral com aproximadamente 4 metros, 3,5 metros e 3 metros. Nós vamos levar isso em conta nos nossos cálculos. Vamos ver aqui agora um outro detalhe interessante. Vamos voltar aqui para 2012 na foto. E vejam só esse pilar. Se vocês observarem, a pessoa utilizou armaduras longitudinais bem finas. Não dá para dizer se é uma armadura de 8 milímetros ou se é uma armadura de 10 milímetros. Mas é entre 8 e 10 milímetros. Se a gente olhar aqui também pela lateral, o pilar vai estar no sentido aqui da fachada. Ou seja, ele deve ter aqui acompanhando o tijolo mais ou menos 12 centímetros. E nesse outro sentido aqui ele deve ter aproximadamente 20 centímetros. Então a gente vai considerar que esse aqui é um pilar de 12 por 20. Vamos lá então agora aos cálculos. Eu vou abrir aqui o Eberic. E eu já lancei no Eberic essa edificação. Vejam só como ela ficou. Então nós temos aqui o andar térreo. Nós temos aqui o primeiro pavimento, o segundo pavimento, a cobertura. E lá na cobertura, pelas fotos, a gente percebe que tinha também uma construção na parte central. Então essa seria aí a nossa edificação. Aqui está a fachada da nossa edificação, onde tem os balanços e os pilares de 12 por 20, que foi o que eu considerei. A viga também eu considerei aproximadamente uma viga de 30 centímetros de altura por uma largura de 12, que é a largura do nosso tijolo. Agora a gente vai pedir aqui o Eberic para fazer o cálculo dessa edificação. Vamos tentar rodar essa edificação. Então eu vou clicar aqui em processar estrutura. E aí vamos lá. A gente vai pedir para fazer aqui uma análise completa. Eu vou clicar aqui no OK. E de início a gente já percebe aqui que ele não conseguiu construir o modelo estrutural. Ele já deu um erro de cara. E vamos ver aqui no resultado por que ele não conseguiu nem sequer calcular essa edificação. Vamos ver o tanto de mensagem de erro que aparece aqui no nosso cálculo. E quais são essas mensagens de erro? Praticamente todas aqui são pilares com seção inconsistente. E o que é seção inconsistente? Antes mesmo de calcular, ele já está acusando que os pilares aqui estão muito subdimensionados, muito fracos. Então se a gente adotar esse pilar aqui de 12 por 20, a gente não consegue nem sequer rodar a nossa estrutura. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou pegar essa estrutura e vou tentar aumentar os nossos pilares. Vamos usar o pilar mínimo da norma, que é o pilar de 360 cm², para ver se a gente consegue pelo menos calcular essa estrutura. Então vamos lá. Vamos colocar aqui 14 por 26 em todos os pilares. Ok, mudei aqui todos os pilares. Vou vir aqui nas configurações dos materiais para vocês verem o que eu estou utilizando aqui nos cálculos. Vou mudar aqui, vou utilizar o concreto de 20 MPa na estrutura toda, que é mais ou menos o que dá esse concreto rodado em obra. Então vou deixar esse concreto de 20 MPa. Mudei todos os pilares aqui para uma seção de 14 por 26 e vou pedir para calcular novamente. Eu já sei mais ou menos aí o que vai ocorrer, mas eu vou calcular para vocês acompanharem aqui comigo ao vivo. Então vamos lá. Processar a estrutura. Vamos dar aqui o OK. Então, já temos aqui, conseguimos passar da primeira etapa, construir um modelo estrutural, mas ocorreu aqui um erro calcular lajes e painéis. Então vamos ver aqui o novo erro aqui que está ocorrendo. Então, no primeiro pavimento ele já está acusando aqui que esse nosso balanço, laje pré-moldada apoiada em borda livre. Pessoal, um erro que eu costumo dizer muito no meu canal, algumas pessoas insistem em não acreditar. Então, pessoal, ele está dando que a laje pré-moldada está com a borda livre. Isso é um erro muito comum que eu insisto em dizer para vocês, laje pré-moldada não foi feita para ser utilizada em balanço, ela deve ser sempre bi-apoiada. Então, se você faz essa mão francesa aqui, você apoia as suas vigotas no outro sentido para que ela tenha esse bi-apoio, que é como ela foi dimensionada, como ela foi pensada. Então, a laje pré-moldada foi pensada, foi desenvolvida para ser bi-apoiada. Então, por isso que gerou esse erro aqui. Só que mesmo com esse erro, a gente também consegue contornar esse erro aqui no nosso programa de cálculo. Para que a gente consiga contornar, a gente vai tentar engastar essa laje L3 com a nossa laje L4 e vamos ver se após essa segunda intervenção a gente consegue calcular a estrutura. Então, a gente já encontrou aqui dois problemas no processamento dessa estrutura. Vamos tentar corrigir mais uma vez e vamos ver o que vai dar. Vamos engastar aqui essas lajes. Então, aqui está. Percebam que agora a nossa laje em balanço já está engastada aqui na nossa viga e nós temos aqui também nos outros provimentos esse engastamento. Vamos pedir novamente para rodar a estrutura. Vou clicar aqui em analisar a estrutura. Vamos dar OK. Então, já conseguiu calcular os painéis da laje. Parece que agora vai, hein? Então, a gente conseguiu analisar a nossa estrutura. Vamos ver aqui os resultados. Então, aí está. Nós conseguimos analisar a estrutura com essas alterações. Vamos ver agora os nossos resultados. Pessoal, o primeiro detalhe que eu gostaria de mostrar para vocês. Vejam que como é uma edificação na divisa, nós temos aqui as nossas sapatas todas de divisa. Então, ou você faz aqui uma viga de equilíbrio nessa sapata ou então você vai ter essas sapatas aí de grandes dimensões, de grandes volumes de concreto para compensar aqui esse desequilíbrio, nessa descentralização da carga com relação à sapata. Nós estamos vendo ali que uma das sapatas não foi calculada. Está vendo que por algum motivo ela não foi calculada. Depois nós vamos analisar o que foi o que ocorreu. E também não é o caso aqui agora de calcular toda essa fundação. Apenas para vocês terem uma ideia aqui que serão sapatas de divisa e que elas serão sapatas de grande volume. Então, não adianta fazer uma sapata na divisa sem viga de equilíbrio. Aquela sapatinha pequena, convencional, que com certeza também vai ter erro. Então, vamos clicar aqui agora nas nossas fundações. Vamos ver aqui as nossas sapatas. Então, aqui estão as nossas sapatas. Vamos ver que a sapata 5 está com erro. E embora o programa tenha feito esse cálculo, a gente vai fazer aqui a análise de alguns elementos. Nós estamos aqui no pavimento térreo. Eu vou clicar aqui para a gente abrir os pilares para a gente observar. Primeiro vejam que no pavimento térreo, no nível do pavimento térreo, não sei se vocês estão conseguindo observar aqui no lado direito inferior da tela. Todos os pilares ficaram vermelhos, ou seja, mesmo esse pilar com a seção mínima de 360 cm² não atendeu, não foi o suficiente para sustentar todos esses pavimentos. Vamos dar uma olhadinha aqui agora nas vigas. Vejam que algumas vigas até passaram. Está vendo? Tem algumas vigas que estão brancas, porém essa viga aqui também ficou vermelha e ela não passou. Vamos analisar aqui agora os elementos do primeiro pavimento. Vamos ver se os pilares lá no primeiro pavimento, eles passaram. Então vejam que no primeiro pavimento, bastante pilar ainda continua vermelho, mas a gente já tem aqui alguns pilares que ficaram brancos, que foram possíveis de calcular. Então vejam que nessa configuração aqui, esse pilar do canto aqui, ele já passaria com a armadura aqui, com seis barras de 12.5 mm. Vamos abrir aqui a armadura dele para vocês verem. Então vejam só que aqui ele está dizendo que com seis barras, então nós temos aqui duas barras N3 de 12,5 mm, mais quatro barras N4 de 12,5 mm. Então no primeiro pavimento, vejam que pilar carregado, porque mesmo ele aceitando o cálculo, vejam como ficou carregado. Essa armadura toda carregada aqui é justamente porque o programa, como ele simplesmente faz cálculo, ele não faz análise, ele te deu o resultado. Só que você está vendo que está muito sobrecarregado. Isso significa o quê? Que o ideal é você aumentar a seção desse pilar. Seis barras de 12,5 mm é muita coisa para um pilar desse. Vamos analisar aqui agora outros elementos. Eu vou clicar aqui nas vigas deste andar. Então aqui estão as vigas do primeiro pavimento. Percebam que algumas vigas também passaram, porém essa viga central aqui, que é a que está recebendo esses dois painéis de laje aqui, ela ficou vermelha, ela deu erro, não foi possível calcular. E nessa outra viga aqui que conseguimos calcular, vamos ver como ficou a armadura dela. Então se a gente abrir aqui no desenho, percebam que são quatro barras na parte superior da viga e três barras na parte inferior da viga. Novamente uma viga muito carregada, justamente que por ela estar com a seção muito reduzida, uma altura muito baixa, o programa está tentando compensar isso aí, aumentando a armadura. Então na parte de cima vejam que ele está colocando quatro barras de 12,5 mm, isso aqui é muita coisa, vejam que são duas N6, uma N5 e mais uma N4, porque ele está tentando transferir para os pilares laterais aqui o máximo de momento através de momento negativo, através de armadura negativa, e está jogando também provavelmente um pouco de compressão aqui nessas barras. E na parte inferior, vejam que a gente tem aqui também três barras, são duas barras N3 de 10 mm, mais uma barra N2 de 10 mm. Ou seja, embora ele tenha calculado essa viga, a gente vê que essa viga ficou uma viga tecnicamente errada, a gente pode considerar. Se tudo isso aqui, pessoal, que eu falei para vocês, como é feita essa leitura dessa armadura, desconsiderando aqui o fato dela não ter ficado uma viga legal, mas se você pega um projeto de uma viga dessa e não consegue fazer essa leitura de uma viga, ou não consegue fazer a leitura de um pilar, de uma laje ou de uma fundação, eu gostaria de recomendar para vocês clicarem aí no link que eu vou colocar abaixo, que é sobre leitura e interpretação de projeto estrutural. Então você vai aprender a ler vigas, pilares, lajes, fundação, toda a parte estrutural. Se você tem dificuldade na leitura desse projeto estrutural, clique aí e passe a saber um pouco mais sobre esse meu treinamento. Dezenas de pessoas já fizeram e já ficaram extremamente satisfeitas e eu ofereço esse treinamento com total garantia para vocês, uma garantia incondicional de devolução do seu dinheiro. Então se você fizer esse treinamento aí e por acaso não gostar, viu que não é para você, dentro de 30 dias basta você solicitar o seu dinheiro de volta que você vai recebê-lo e a gente continua amigos. Eu faço isso porque eu tenho uma convicção do curso, eu sei que dezenas de pessoas já fizeram e já gostaram e ficaram satisfeitas. Então voltando aqui à nossa análise, o edifício estava extremamente subdimensionado com a estrutura de 12 por 20, com os pilares de 12 por 20, o programa nem sequer calculou. Com a estrutura dos pilares mínimos da norma, que é o pilar de 360 centímetros quadrados, nós tivemos erro em diversos pilares, então essa estrutura realmente estava subdimensionada. Um fator agravante são essas fundações aqui em divisa, então toda essa pata de divisa, ela recebe uma carga excêntrica, que pode ter contribuído, e outro fator também que pode ter contribuído são as chuvas. Segundo o pessoal comentou aí nos vídeos anteriores, choveu em mau ar nesse período aí, e é mais um fator que pode ter contribuído para esse desabamento. Aí está novamente o modelo que eu fiz para demonstrar para vocês que a estrutura estava subdimensionada. Se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar aí no joinha, não deixe de valorizar o trabalho, que deu aí um pouquinho de trabalho para fazer todo esse modelo e poder calcular para demonstrar para vocês. Então é isso aí, pessoal. Ficando mais dúvidas, coloquem aí nos comentários. Vejo vocês no próximo vídeo e fui!